Quer doar ou não? Não. Se quiser um gato branco, eu te amo. Filhote. Filhote? É. Nascer outros dias. Aí quando a mulher só vai, eu te falo. Ah, tá bom. Você deixa o telefone? Você mora pra lá, não mora? É, mora lá embaixo. Qualquer coisa, os meninos vê aí. A mulher mora pra lá também. É?